Lindo gente vem ver esse garoto Nossa menino Nossa menino Nossa menino Nossa menino lindo Gente Vem ver Nossa menino Nossa menino lindo Linda Uh Uh Que menino lindo Que menino lindo Que menino lindo Que menino lindo Nossa, que menino lindo Gente, vem ver esse garoto Meu Deus Olha a voz Que menino Olha, eu quero casar com você Menino Nossa, menino Nossa, menino Nossa, menino Nossa, menino lindo Que 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 menino lindo Gente, vem ver esse garoto Meu Deus Olha, eu vou desmarro Que menino Eita Caralho Meio de julho É, saca Sexteiro de unido, beleza? Eita, eu vou desmarroi